O crente verdadeiro tem que ter certeza da salvação, Jesus já comprou a salvação ou vai comprar ainda? Bora! Já pagou ou ainda vai pagar? Já fez o sacrifício ou ainda vai fazer? Já morreu, ressuscitou, subiu ao céu ou ainda vai acontecer? Já aconteceu! Aí você pergunta aos crentes, e aí meu irmão, você está salvo? Eu não sei! Não sabe porquê? Por que você não sabe? Você tem dúvida de quê? Você duvida de quê na escritura? Aí não sabe se está salvo, vive apavorado, com medo, aí chega a teologia da mentira, olha e tu vai para o inferno, olha o bicho papão, o demônio dentro do guarda-roupa, olha o bicho papão, olha o demônio dentro do armário, olha e se tu não der isso para a igreja, não der esse valor para a igreja, tu vai para o inferno, vai perder a tua salvação, olha e não fale mal contra o profeta não, porque eu sou ungido de Deus e não estou querendo meus ungidos, tu vai para o inferno, vai perder a salvação, aí os crentes ficam morrendo de medo, e quando na verdade alguém dissesse, você está salvo, ele dizia, eu tenho certeza que eu estou salvo, e porquê você tem certeza que você está salvo? Por um motivo, dois motivos, primeiro porque não depende de mim, porque se depender se eu estava dos quitos para o inferno de uma banda, segundo, porque Cristo pagou por mim, eu sou propriedade de Deus, ninguém pode mudar isso, e eu estou salvo e acabou essa conversa e ponto, não depende de mim, se depender de mim eu não estava, eu perderia, mas não depende, é dele, ele já fez a obra, aí o crente tem que ter essa convicção, aí meu irmão, quando chegar lá, Paulo, estão dizendo que Jesus vai voltar, e daí qual o problema? Quem dera que ele chegue mesmo hoje, quem dera que ele volte mesmo hoje, é um dia que ele vai voltar,